Olá, está no ar mais um programa do Diretório Central dos Estudantes, o Megafone DCE. Eu sou a Cristina e o nosso programa é exibido todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, na TV Campus da UFSM. E hoje estamos diretamente do Cumba, o primeiro encontro dos estudantes negros e negras da UFSM. Fique com a gente. Agora eu estou aqui com a Milena LaRuscaim, que é estudante de artes cênicas, membro do Diretório Central dos Estudantes e uma das organizadoras desse evento. Milena, como que surgiu a ideia de organizar esse evento aqui na UFSM? Bom, a ideia do Cumba, ela surgiu a partir de estudantes organizados no DCE, no Diretório Central dos Estudantes, negros e negras, junto com as organizações do movimento negro da cidade, que se propuseram a construir a 27ª Semana da Consciência Negra Municipal de Santa Maria. A ideia do encontro, ela é anterior a essa organização da Semana da Consciência Negra. Mas quando surgiu o convite do movimento negro, a gente se somou, colocamos a nossa ideia e foi construída em conjunto. A ideia, ela vem pela necessidade que a gente encontra em organizar os negros dentro da universidade também. A gente vê que a juventude negra, ela sofre muito uma violência institucional dentro da universidade, que vão desde casos a racismo físico, racismo a agressões verbais, e até a negação da própria cultura negra que o meio acadêmico oferece para a gente. Aí o Cumba, ele vem repensar que estrutura de universidade, qual é a formação acadêmica de um universitário, de uma universitária negra ou negra. Aí a gente se propõe a isso e fazer uma primeira discussão, é o primeiro encontro, uma primeira discussão com os estudantes negros e negras da UFSM. Muito obrigada, Milena. E agora a gente vai para o segundo andar da União Universitária, onde está acontecendo o evento, conversar com o membro da União Estadual dos Estudantes Livres e da União Nacional dos Estudantes. Agora eu estou aqui com o Alif e com o Roger, o Alif é diretor da União Estadual dos Estudantes Livres. Alif, qual tu acha que é a importância de um evento como esse? Falar da importância de um evento protagonizado pela juventude negra é colocar em evidência todo o trabalho e toda a resistência do movimento negro dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é o Cumba, o primeiro encontro de negros e negras da UFSM e a gente vem aqui evidenciar e protagonizar a juventude negra, uma juventude que estuda, que está aqui cotidianamente sofrendo pelo racismo, sofrendo pela repressão policial diariamente. E é uma juventude que está aqui e precisa ter voz e ter vez aqui dentro da nossa universidade. É por isso que a gente cria um evento como este, é por isso que a gente dá o protagonismo para todos esses estudantes negros e negras e colocar em evidência principalmente um cenário e denunciar o genocídio que vive a nossa juventude negra no Brasil hoje. Segundo dados da Secretaria Nacional de Juventude, 60 jovens negros são mortos diariamente no nosso país e nada estamos fazendo para mudar esse cenário. Então nós precisamos aqui dialogar aqui dentro e romper as paredes universitárias e dialogar principalmente com a nossa sociedade, com a sociedade que está ali fora, nas periferias, que está sofrendo a repressão policial, que está sofrendo com a guerra de política às drogas e que está sofrendo principalmente com todos esses assassinatos da nossa juventude. Muito obrigada, Aleph. Roger, o Roger é diretor da União Nacional dos Estudantes. Bom, Roger, qual tu acha que é a importância da organização da juventude negra no contexto atual? A organização da juventude negra no atual cenário político é fundamental, uma vez que nós somos a maioria da sociedade, a população negra, e, embora seja a maioria, isso não se reflete, inclusive, nos espaços de poder. O Congresso Nacional é hegemonicamente branco, as universidades não colocam a produção acadêmica de pessoas negras e que debatem a questão étnico-racial e isso é um grave problema que a gente tem que debater com centralidade. Por isso é importante lutar contra a morte da produção de conhecimento negro, o epistemicídio, que, além de nós sermos exterminados fruto de uma política de segurança pública que não nos contempla, que, sob um argumento de guerra às drogas, na verdade, implementa uma verdadeira guerra às pessoas pretas e pobres da periferia. Então é importante que a gente consiga organizar a juventude negra para debater temas centrais como esse. Por isso esse encontro, o primeiro encontro de negros e negras da UFSM, que o DCE da UFSM está organizando, ele cumpre essa tarefa, essa função de estar juntando estudantes para debater essa perspectiva na universidade. Então são várias as formas do racismo em que ele se manifesta, seja na nossa cultura, seja na nossa estética, quando falam que o nosso cabelo é feio, que a nossa fisionomia é feia, que a nossa religião é do mal, por exemplo, o candomblé, a umbanda. Então é importante desconstruir essa perspectiva racista e lutar para superar o racismo no Brasil. Embora a gente tenha avançado muito com a inserção dos negros e negras nas universidades, fruto das cotas, fruto da expansão das universidades, com o REUNE, fruto do FIES, do PROUNE, ainda há um grave problema de não permanência dos negros e negras na universidade. Então é importante que tenha assistência estudantil de fato, é importante que tenham políticas efetivas para combater o racismo nesse espaço que é a universidade e também juntar os movimentos sociais para lutar contra o racismo fora dela. Então eventos como esse são fundamentais e é por isso que a gente se faz aqui presente, ajudando a contribuir nesse debate. Muito obrigada, Roger. E a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Você pode conferir mais sobre o Kumba e o DCE na nossa página. E agora vamos ouvir um pouquinho da apresentação artística que teve no Kumba com o Rosan e a sua composição própria. Kumba e o DCE na nossa página. De guerreiro das savanas e da mata africana A selva americana em minha pele cicatriza Tudo tão intenso a cada instante Tudo tão imenso e ao mesmo tempo distante Tudo tão intenso e ao mesmo tempo distante Tudo tão intenso e ao mesmo tempo distante Tudo tão intenso a cada instante Tudo tão intenso e ao mesmo tempo distante